Abertura 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 Obrigado. 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 Marinho Bechtak, Edith Hajdarevic, nº7, Marinho Bechtak, Edith Hajdarevic, nº7. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Obrigado. 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 Beleco. Obrigado. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Distant Fulgurde, Luka e Coletivo. Robert Cunic e Dino Čerimogic. Doçam para a presença do Soli Cunic, Tchau, tchau. Obrigado. 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 Adnat Kukic, Mario K, T4. Adnat Kukic, Mario K, T4. Obrigado. 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 BoivätSO prav... Kukic, mn4. Kukic, nざý 4. Obrigado. 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 Erik Koturović, 112. Miras Kostajanović, 112. Kostajanović, Koturović, 112. Os seguintes jogadores podem ir na 13ª e começar a esperar o seu jogo. Amin Seid, Klaustor Rekis. Amin Seid, Klaustor Rekis. Amin Seid, Klaustor Rekis, please go upstairs. 34. Davor Kruzović. Mogu im tako zavodići na 13ª. Amin Seid, Klaustor Rekis. Amin Seid, Klaustor Rekis. Amin Seid, Klaustor Rekis, 19. Porturović, Edi, 112, Porturović, Edi, 112. Hvala. Patryhotel CAP-370-Galantz Gatak, PEM-570-Galantz Gatak, PEM-570-Galantz Gatak, PEM-570-Galantz Gatak. A CIDADE NOVA 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL